Deixa eu falar uma parada. Quando você era criança, assim, o que você curtia fazer? Qual era o teu passatempo? O meu, assim, no passatempo? Eu ainda não tinha, só... Perdemos ele. Uma água, menino! Calma aí! Ele odiou o shibiu do outro, né? Ah, não... Você não gostou do shibiu dele, não? Não. Não. Não, amor. Eu já... Eu já sou gago. E ia se falar com a bala, ferrou. Ferrou, ferrou. Ó, tem água, tem coisa, tá? Obrigado, tá, amor. Meu cuspeiro. Mas vem cá, o que você gostava de fazer na infância, assim? O seu passatempo? Trabalhar pra levar dinheiro pra casa, porque eu fui uma criança sem infância, que a minha mãe era muito só aqui pro vizinho, aí eu tinha que ir pra rua para vender cocada, din-din e... O que foi, vida? Você vende cocada? Vendia, vendia. Vendia cocada. Muita? Muita cocada doce. Pera aí um pouquinho. Fala. Olha o que eu preparei aqui. Olha aí. Em sua homenagem. Eu amo cocada. Então, o rei da cocada, eu preparei pra você minhas cocadas afrodisíacas. Uuuuh! Ó, tem aqui a cocada de coração, que é pros apaixonados, deliciosa. E tem também a cocada apimentada. Eu não posso pimenta, porque eu tenho hemorroida. Tem hemorroida? Aqui mais uma vez eu fui pra Paris, no avião, com uma crise de hemorroida. Menina, eu fui assim, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Ei, cara, essa porra pega. Tá gago, tá? Pega. Pega mesmo. Não sei quem é gago. A gagueira pega. Olha, uma azeitona. Me diz... É... Tu falou... Pra vocês se servirem. Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado. Eu sou casado com a nega Juju, tu sabe muito bem. Homem tem umas brincadeiras, às vezes, né? Que deixa a mulher meio sem graça, né? Aí eu cheguei em casa, né? Eu tinha... Tinha tomado... Tomado... Como é que fala assim? Kisuke de alegria, né? Aí fui fazer gracinha com a nega Juju. Aí ela passou perto de mim, eu... Passei a mão na peitola dela, fiz assim, ó. Se tivesse firme, a gente economizava no sutião. Falei pra ela. Ela não gostou muito não, fez cara feia. Daqui a pouco ela passou perto de mim assim, aí eu fui no amassador de sofá dela. E fiz assim no amassador de sofá, falei, se tivesse firme, a gente economizava com calcinha. Aí ela ficou chateada, né? Saiu, tô ali vendo televisão, daqui a pouco ela veio e meteu a mão no meu João sem braço, né? Aí eu falei, o que é isso, nega? Se tivesse firme, a gente economizava o vizinho. E lá ficou bem feito. Bem, bem, bem. Você fica chateado quando você vai falar, aí você dá essa gaguejada, é normal que alguém completa a frase antes de você, te dá um vazio? Dá uma raiva. Você pode falar assim, eu queria falar com o... Rodrigo? A pessoa completa... Dá uma... Não. Exatamente. Pois, às vezes, não é o Rodrigo, é o Ronaldo. Aí, menino, eu tenho que... Eu vou falar, caralho! Não é Rodrigo, é o Ronaldo. Assim, só o que penso. E aí a gente vai sempre do começo da frase. Aí eu tenho que voltar para o começo da frase, porque a gente não aceita ir da metade. Então, por favor, se tem um amigo gago, não complete. E se der um tapa no gago, é como se tu der uma facada no coração. Porque a gente fala... É que o... É que o... Fala, viado! Você sabe quem faz isso comigo? Quem? Zeca Pagodinho. Ele não tem só paciência, aí ele me chama para ir lá na casa dele para ir comer, para ir almoçar. Menino, eu estou lá, assim, só aqui contando. É que não sei o quê. Aí eu entalo... É que... É que... Aí ele... Fala, porra! Menino, eu penso... Viado, calma que é Zeca Pagodinho. Calma que é Zeca Pagodinho. Então, já, assim... Porque tu fala, vira uma melodia. Porque eu também sou muito organizado nas minhas coisas. Sou organizado demais. Mas isso foi uma fase ruim na minha vida que eu fiquei desempregado, todo mundo fica desempregado. É, fiquei nove anos fora do ar, viu? Eu fiquei pouco tempo. Fiquei 17 anos. Ai, ó... Fiquei desempregado, 17 anos. E aí, só fazendo rico, né, para poder ganhar um dinheiro. Aí eu arrumei um emprego, numa fábrica de papelão. Aí estou trabalhando, primeiro dia de trabalho, meu chefe passou por mim e falou assim... E aí, corno? Bom dia. Olhei para a cara dele e falei, o cara nem tem intimidade comigo, me chamar de corno? É eu, hein? Beleza. Fui almoçar, ele passou por mim. Bom almoço, corno. Ué, coisa estranha. Na hora de ir para casa, embora ele... Até amanhã, corno. O cara passou o dia inteiro me chamando de corno. Cheguei em casa e fui reclamar com a nega Juju. Falei, pô, nega, fiquei 17 anos desempregado. Arrumei um emprego, o cara lá todo dia, bom dia, corno. Bom almoço, corno. Até amanhã, corno. O cara me chamando de corno. O cara nem tem intimidade comigo. A nega Juju, mulher mais sensata, né? O Paulinho Gogó, você ficou 17 anos desempregado. O teu chefe deve ser um cara brincalhão, tá tentando entomar você ali. Relaxa, relaxa com o tempo, ele vai parar com essas brincadeiras. Vai dormir e vai trabalhar no outro dia. Falei, tá certo. A nega Juju, tá certo. Dormi e fui trabalhar no outro dia. Quando cheguei lá, ele falou, bonito, hein, Paulinho Gogó? Além de corno, fofoqueiro, né? Vem cá, tu coleciona alguma coisa, Adriane? Tem mania de colecionar? Tô vendo aí seu relógio, eu gosto de um relógio, viu? Relógio? Você gosta de relógio? Eu adoro relógio. Eu adoro relógio, adoro sapato. Biquíni é uma coisa que eu coleciono desde sempre, eu tenho mais de 3 mil. 3 mil biquíni? Tenho. Biquíni eu tenho desde, eu tenho vários modelos, então eu tenho a geração da coisa do fio dental, do lacinho, do bumbum. Com licença! Uau! Eu gosto que vem do nada. Eu tava passando ali fora, do nada eu ouvi a senhora falando, ah, que eu tenho coleção de relógio, coleção de relógio. Aí eu tava na hora aqui, com essa coleção aqui de relógio que eu acabei de adquirir, que eu tô repassando. Só coisa de qualidade pra mulher que tem bom gosto. Ó, mulher, olha só. Eu conheço relógio. Isso aqui compra 5k e 9guassu, gente. Só esse pescoço. Olha só, vou mostrar pra senhora aqui agora, pra madama, vou mostrar aqui pra você. Agora aqui, ó. Só produto de qualidade aqui, ó. Entendi. Esse aqui, por exemplo, tá vendo aqui? Esse aqui pertenceu à sua princesa Shakira de Sulacap. Isso aqui, ó, ele foi feito na Idade Média e ele é digital e a prova de choque. Pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Olha aí. Tem certeza? Eu quero que caia um teto na cabeça do gogó se eu tô mentindo. Olha esse aqui, olha que maravilhoso. Deixa eu ver esse aqui. Gogó, você gosta de relógio também, né? Eu gosto de relógio, mas o meu veio atrasando, e relógio que atrasa, não adianta, né? Ah, não, não adianta. Ó, esse aqui combinou comigo, ó. Olha, super combinou. Tá vendo? Tá vendo? E se a senhora puder reparar, ele já tá paradinho, mas ele tá parado... Deixa eu ver. Tá parado? Olha só, vou explicar aqui pro pessoal que tá em casa. Qual é a câmera que eu dou? Quero um close agora. Eu quero um close. Porque, dona Adriane, repare bem, o relógio... O relógio, ele é igual o coração. Uma hora, ele para. Vem cá. Farinha em boca, por favor. Tá aprovado. O que que foi? Já atrapalhou demais, já atrapalhou demais. Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! O pessoal do movimento... Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! E a tua vinda pro Rio de Janeiro, como é que se procedeu? Bom, eu sempre fazia teatro em Recife, né? O Pedro Malta é filho de uma amiga da minha mãe, de muito tempo. E aí ele tava vindo pra cá pra aventurar a fazer, começou a fazer no coração de estudante, e aí eu acabei vindo pra cá também, já que tinha um lugar, uma pessoa que eu pudesse confiar, né? Aí eu pensei, não, eu vou aventurar, vou ver como é essa caixa misteriosa por dentro, vamos lá ver como é essa TV. Aí comecei a tentar aventurar, fui pra casa do Pedro e eles tinham teste no Projac. Aí eu disse, eu vou. Menina era tão longe pra mim, que parecia uma viagem pra Caruaru. Toda vez que eu pensava em ir pro Projac, eu achava muito longe, né? A gente não era acostumada. Aí quando eu cheguei, fiquei na porta, um calor de fevereiro. Aí quando eu vejo a irmã dele me cutuca, que o Maurício Sherman tava passando assim, com o carro dele. Aí eu... Quando eu vi, eu já tava em cima dele assim, do carro dele, com um refrigerante na mão apertando, eu disse, oi, seu... Eu não sabia nem o nome do homem. Aí ele falou, ô, minha filha, como vai? Ele me deu atenção, aí me olhou assim... Como é que ele falou? É, menina. É isso aí. Vamos ver. Você é comediante. Ô, meu Deus, ele fazia igual, sempre fez igual, né, Paulinho? É, brinca o tio. Desiste, desiste. Ele depois me confessou que não entendeu nada do que eu tinha falado, mas ele me deu atenção. A gente também não entende. Ele olhou pra mim e falou assim, eu falei pra ele, o senhor sabe o que é chegar do Nordeste com uma mala cheia de sonho, essa pessoa sou eu. Me deu só cinco minutos do seu tempo pra eu lhe mostrar o que eu sei fazer. Ele parou, olhou pra mim e falou assim, Ê, você volta, volte aqui pra fazer um teste. Eu falei, meu Deus, amanhã é outra viagem pra Caruaru, né? Eu voltei, eu falei, ai, eu vou tirar umas fotos. Aí eu peguei e falei com o pessoal, bati umas fotos, voltei parecendo uma retirante. Aí peguei assim, ó, a bolsa, cheia de roupa que eu tinha feito, ido fazer foto. Aí eu cheguei na porta, eu falei assim, Deus do Germão. Aí ela disse, ele está em reunião. Eu falei, a porta que ele entrou, ele vai sair, vou ficar aqui esperando. E aí quando eu fui, depois ela me fez um sinal e mandou eu entrar. Aí eu disse, mentira, vou pular essa catraca. Aí entrei no Projac, eu parecia vendedora de revista de catálogo, porque eu já levei um monte de xerox, que eu disse, eu sou beijo, que eu sei quando é que eu volto aqui de novo. Aí eu, ele me deu um texto, e aí eu fui fazer o teste com ele. era o texto de Ofélia e Fernandinho. Vê que emoção, né? E aí ele começou a me dar oportunidade para que eu voltasse, e aí eu fiquei indo, voltando, mas eu ficava angustiada, porque meus filhos eram pequenos, e aí eu desisti, agradeci e desisti. Aí foi quando eu tinha deixado aquele negócio, o apurado foi bom, me chamaram para fazer, está passando até agora no Viva. Mulheres Apaixonadas. Qual o teu personagem de maior sucesso? Claro que você gostou da maioria que você fez, teve algum que você não gostou, e qual que você gostou mais? Você se divertiu? Eu me diverti com todos os que eu fiz, e com cada um deles eu aprendo um pouco, fico um pouco de mim, eu empresto um pouco de mim para eles. Tem uns que eu me identifico mais, tem uns que eu gosto mais de fazer, outros que eu acho que pode ser mais difícil, mas a maioria deles, assim, eu acho que eu gosto. A Lucicreide, né? A Lucicreide eu amo. Como é que é o bordão da Lucicreide? Você fazia, inclusive, no Zorra com o... É, com o Nelsinho Freitas, meu amado, meu amigo, irmão, Nelsinho Freitas. Eu dizia assim, a gente brincava com vários bordões, porque teve vários formatos, mas era... Desenrola, carretel! Eu tenho sete meninos, Clodoardo, Riduardo, Marinetti, Francinetti, Jaciné, Mozaneal e Jacicreide. sete filhos de rapariga desse tamanho. Eu amava Dona Cacilda! Dona Cacilda, Cacilda! E eu gosto desse furunfato. Muito! Muito, Dona Cac... Cacilda, Luluda! Vamos fazer com aquela câmera ali, a Dona Cacilda, quero fazer junto com... Vamos! Vamos tirar uma foto aqui comigo, então? Vão... Você me segue depois? Eu sigo, eu sigo, carloca! Vamos fazer a Cacilda pra lá! Vai lá. Um, dois, três e... Cassiu! Imagina o que ela já não fez com essa língua. Tu já teve dificuldade financeira. Tu lembra alguma loucura que algum fã fez por você? Lembro. Eu lembro que foi em 2000, assim, fui fazer um show em Campo Grande, e a menina pediu pra mim entrar no banheiro pra tirar um... pra dar um autógrafo pra ela. Falei, ah, custa nada. Mas aí, quando eu cheguei no banheiro, ela tirou a calça pra escrever na calcinha. Falei, aí, tu tá de sacanagem. Fazer uma calcinha não, falei. Eu escreveria, eu escreveria. E tu já esbarrou, assim, com alguma situação que você não gostou, que você ficou abalada na tua profissão, que te atrapalhou? Ah, na verdade, a gente sempre esbarra pra acontecer alguma coisa, porque as pessoas acham que só elas podem, né? Eu acho que o espaço tá aí pra todo mundo trabalhar. E dependendo de qualquer coisa. Ah, o funkeiro tá ganhando 100 mil. Pô, parabéns pra ele, porque eu botei aqui um azulejo pra ele poder caminhar. Mas se eu ganho 10, aí todo mundo trabalha. É isso que importa. Então sempre tem alguma coisa. Se você deixar levar, você não vive. Então eu respiro e sigo em frente. Você falou em esbarrar? Você falou em esbarrar, eu me lembrei. Aqui no bar eu vivo esbarrando com pinguço. Com gente bebum aqui no bar. Isso é uma canulha! Eu fico me segurando aqui pra não esbarrar em ninguém. Aham. Gosto muito do seu jeito sincerona de ser, sabe? Eu também sou um pouco assim. Então por isso eu queria até fazer a brincadeira com você. Sim, vamos fazer. Então o nome do jogo que eu quero fazer com você é Responde ou Pica? Vamos fazer. Dona Carlota, respeita a Tati, meu fechamento, pelo amor de Deus. É pica de picante, cabeça malvada. Seguinte, é assim. Se você acertar, ok. Eu pergunto, se você errar, você tem que pagar uma prenda. Quer comer a minha brusqueta que é muito apimentada. Nossa, deusões. Vamos. Então vamos lá. Primeira pergunta, o que você prefere? Ter transas ruins pro resto da vida ou nunca mais transar? Não. O resto da vida transas ruins. Nunca mais, porra. Eu também concordo, concordo. Depois do sexo, você prefere dormir de conchinha ou cada um pro seu lado? Não, cada um pro seu lado. Né? Já deu, né? É, deu. Se você pudesse transar com uma celebridade de qualquer lugar do mundo, quem seria? Caramba. Deixa eu ver. Que é na West, né? Hum, interessante, interessante. Gostei também. Aqui, agora aqui tem a minha ordem religiosa, hein? Olha pra trás. Tá pensando? Quando tu vai pescar? Presta atenção, hein? Tu leva a vara curta ou prefere a longa que é pra pegar mais peixe? Tem que ter a vara, não importa o tamanho. Agora, ela acertou tudo. Não vai precisar comer a minha brusqueta. Quem vai ter que comer sou eu. Ei, Carlota, faz uma gentileza gentil pra mim. É. Vai cuidar da sua brusqueta. Você já fez bastante show por aí. Sim. Qual o melhor lugar que você já fez show e o pior lugar? Eu acho que o melhor show que eu fiz na vida foi ali pro Ladinha Uma. Aham. Que era um pagode que a gente tava fazendo uma portaria e deu dez pessoas. E tava eu, Mr. Catra, que Deus o tem, meu amigo, meu compadre, meu irmão, meu parceiro. E foi o melhor show da nossa vida, porque a gente fez um show assim, acústico, assim, ó, sentado. Ah, legal. E aquelas dez pessoas se transformou em um milhão. Pô, legal. Vamos embora sem dinheiro, mas feliz. Qualidade é diferente de quantidade, né? Isso aí. Tem quantidade e não tem qualidade. Isso aí, tem qualidade. O primeiro show que eu fui, pô, fiquei com aquela ansiosidade. Aí fui pro show, quando voltei pra casa, meu pai perguntou, e aí, filho, como é que foi o show? Falei, pai, quatro pessoas me vaiaram o show inteiro. Aí ele falou, e o resto? Eu falei, e quem resto? É muito divertido. Agora, eu não vou nem perguntar o lugar mais muquirana. Não, assim, a gente que faz muito show em comunidade, não quer dizer que o show seja ruim. Mas tem coisas que acontecem, né? Tipo, entrou a polícia, pô, tem que sair correndo, aí você não recebe o teu cachilho. Puta merda. Tem esse problema. Mas, assim, show ruim eu acho que não existe. Porque você entra pra fazer o seu trabalho, né? Não importa se tem cem, se tem mil, tu tá ali pra executar o seu trabalho. E é isso que eu levo pro meu público. Tá certo, tá certo. É muito legal você aqui, você desenrolou um papo comigo. Você é uma pessoa que veio de baixo, eu vim de baixo também. A gente sabe as dificuldades que a gente, né, tem pra poder superar. E eu tenho você aqui com o maior carinho. Você quer deixar algum recado? Uma coisa que você queira passar? Uma mensagem pessoal? Como é que você tá? Por onde você anda? A gente agradecer por essa patéia maravilhosa aqui, a banda. Todos estão aqui. Agradecer você pelo convite, a equipe toda. E é isso, a gente mulher se valorizar, saber o que a gente quer, porque hoje tá difícil. Então, assim, vamos valorizar, vamos viver e vamos com tudo. Calma aí, irmão. Pera aí, irmão. Pera aí, tu não sabe a especialidade especial que eu tô de receber você aqui no meu bar, no bar do Gogó. Ah, muito bom estar com você. Assim tá bom demais, né, Gogó? Ó, bar do Gogó. Isso aqui não tem nada pra beber, parece festa de crente isso aqui, pelo amor de Deus. Tem uma cerveja sem álcool aqui, né? Ah, né? Pois é. Você é um camarada que tá todo dia com um cavaquinho na mão. Eu conheço você desde 1999. Isso aqui é o Biricotico, né? Ah, o Biricotico é o meu peixamento. Fica à vontade, fica à vontade, é o meu trabalho. Tá certo, tá certo. Isso aí. Valeu, valeu. Maravilha. Aí você conhecei você desde 1999, no programa do Wagner Monte, lembra? Que a gente se conheceu. Pode crer, pode crer, isso. Tá boa, tá boa. Essa parte que ele falou. Falou o seguinte, ele botou a boca aqui, bebe desse lado. Porque ele fez coisa errada ontem, entendeu? Tem quanto tempo que você tá no pagode? Você falou assim, eu vou viver de pagode, eu vou partir pra cima no cavaquinho. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez no Cacique de Ramos, eu tinha sete anos pra oito anos. Caraca! Meu bairro na Abolição. Quem da plateia conhece a Abolição aí? Então, quem conhece a Abolição é a Zona Sul do Rio de Janeiro. É entre o Meia e o Leblon. Tem mais alguém na tua família? Alguém que gosta de um pagode, gosta de uma música? Tem, tem sim. Tem o meu pai, Biravaí, que você teve o prazer de conhecer, né? Seu Biravaí. Birão, que é seu fã, 0001. Mandar até um beijão pra ele. Né? É, conforme você diz, ele é teu freixamento. É meu freixamento, é meu freixamento. É teu freixamento. Aí tem o meu irmão, o Bigode, que é Dolosson. Aí tem também a minha tia, Elza Soares. Filho, você tem quantos filhos? Tenho quatro filhos. Então, é cada enxadado uma minhoca, né, irmão? Quer só isso aqui ou quer que traga alguma coisa? Não, 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 tá bom, tá bom. Ô, dona Carla, traz aqui qualquer coisa. A pele tá boa, a pele tá boa. Você come de tudo, né, irmão? Literalmente. É muito bom. E você, por exemplo, assim, você é um cara que tem muitas melodias. Você, né, caneta direta ali, coisa e tal. A inspiração, como é que vem a inspiração? Assim, vem do nada? É só dever o dinheiro ao cara da editora. Ah! A inspiração vem na hora. Olha lá. Olha lá. Sabe o que é aquele lá, ó? Aquele lá é o Fofão. Fofão é um camarada também que ele vê uns negócios na cabeça dele. Ele tem uns pensamentos. Fofão, fala aí a sua inspiração musical. Onde é que vem, mais ou menos? No aeroporto já aconteceu várias vezes. Tá ali esperando pra embarcar. A imaginação voa antes, né? Então, faz o seguinte. Toca uma pra arrepiar. Eu quero ver. Fofão. Fofão. O que eu tô pagando? Ó menino, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Ó menininha, eu sou seu fã Ó menininha, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Todo mundo na plateia vai Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai com algo assim vai Uau! Aê! Aí beleza Agora você, camarada, como é que fala assim Você morou no estrangeiro, né irmão? Graças a Deus, né Tinha que buscar um qualquer em qualquer lugar As contas não param de chegar, né E aonde você morou? Eu morei no Japão Morou no Japão? Morei Comia de pauzinho, é? Aqui, aqui Tô falando outra coisa Eu como direitinho De pauzinho Agora, agora Já que a gente tá falando Já que a gente tá falando de idioma Eu vou chamar um assistente aqui Um estagiário Que ele é porigrota Chega aí, escovinha É o que é, pá É o que é Por que grita assim? Não precisa gritar Tu falou que era porigrota Oi, oi Se tem uma coisa mesmo que eu sou É isso aí mesmo que você falou Já que você domina línguas Faz aí Como se estivesse brigando com alguém Em espanhol Fala pra ele, Gui Ah Aqui Ah Minha palo De caraca De merda Olá, olá Na dancinha da vassoura Em coreano Ah, tá Sequi 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 Com a boca aqui Ah, tá Eu Aplausos